A Toca da Coruja está localizada na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Aproximadamente 80 quilômetros de Natal. É super fácil de se movimentar, de chegar à praia. Estamos localizados bem no centrinho de Pipa, onde temos todos os restaurantes, lojas, passeios. Nós chegamos aqui em Pipa há 30 anos. E a nossa ideia era fugir das grandes cidades, dessa rotina conturbada de barulho, muita gente. Viemos para Pipa buscando qualidade de vida e foi exatamente o que a gente encontrou. O público-alvo aqui da Toca são casais em comemorações especiais, em momentos românticos. Sempre nós valorizamos o romantismo. Você vem para a Toca e você pode ver que sempre nós temos cantinhos charmosos, com iluminação à luz de velas. Sempre tem aquele toque especial de romantismo. Na parte da arquitetura, nós valorizamos muito a arquitetura colonial. Todos os bangalôs remetem a fazendas coloniais. As madeiras são originais, madeiras de demolição. Nós contamos com 28 acomodações, sendo 16 apartamentos especiais e 12 bangalôs luxo. O bangalôs luxo tem 130 metros quadrados, tem uma varanda maravilhosa externa. Entrando no quarto, você vai encontrar uma cama com um docel, que vai te remeter às fazendas coloniais. Praticamente um quarto de princesa. E o nosso apartamento especial é uma miniatura do bangalôs luxo. Ele remete muito a uma fazenda colonial, também com móveis coloniais. Todas as portas e janelas foram garimpadas em conventos, igrejas, casas coloniais que estavam sendo demolidas. No momento da idealização do quarto, nós fizemos o projeto para oferecer o conforto máximo para os nossos hóspedes. Então, os quartos contam com armários duplos, com pias duplas. O nosso, a área do chuveiro, ela é o ar livre. E temos a área externa, que tem uma banheira vitoriana, onde você pode acender velas, um incenso. Nós temos esse serviço de mordomos, onde eles cuidam de tudo, 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 para você chegar no quarto e ser recebido da forma exatamente que você sonhou. O café da manhã na Toca da Coruja é um sucesso absoluto. O buffet de frutas, que é um espetáculo à parte, ele mostra bem essa tropicalidade. Também temos o buffet de doces e bolos, tudo caseiro, tudo feito aqui na Toca. O nosso buffet de pães, nós contamos com mais de 16 tipos de pães. E o ponto alto do café da manhã é o fogão à lenha. Dá aquele gostinho especial nas comidas que são feitas na hora. A gastronomia da Toca da Coruja mescla o regionalismo à culinária internacional. Pratos com qualidade internacional, mas utilizando ingredientes regionais. Nós valorizamos muito a utilização de produtos orgânicos. O carro-chefe do nosso restaurante é o peixe na folha de bananeira. Esse prato todo é produzido com ingredientes orgânicos. Outro sucesso no nosso restaurante é o tarte au chocolat. Além de muito saborosa, ela é maravilhosa, é de comer com os olhos. Muitos dos itens da nossa culinária são plantados aqui dentro da Toca. Aqui na Toca, nós contamos com três piscinas. Uma com raia semiolímpica de 25 metros de comprimento. Outra piscina, que é a piscina relaxante com cachoeira. E a nossa mais nova piscina, que é a piscina aquecida com hidromassagem. E a nossa mais nova piscina.